Eu confesso a vida e adoro a ti, que tudo pra mim é Jesus Eu confesso a vida e adoro a ti, que tudo pra mim é Jesus Eu confesso a vida e adoro a ti, que tudo pra mim é Jesus Eu confesso a vida e adoro a ti, que tudo pra mim é Jesus Eu confesso a vida e adoro a ti, que tudo pra mim é Jesus Eu confesso a vida e adoro a ti, que tudo pra mim é Jesus Eu confesso a vida e adoro a ti, que tudo pra mim é Jesus Eu confesso a vida e adoro a ti, que tudo pra mim é Jesus Tudo pra mim é Jesus Tudo pra mim é Jesus Eu confesso a vida e adoro a ti, que tudo pra mim é Jesus E adoro a ti, que tudo pra mim é Jesus